Agora, o líder cruzeiro. A raposa era tão favorita contra o Botafogo que teve gente que pensou, vai ser um massacre. A raposa seria a Alemanha, claro, o Botafogo, o Brasil. Mas não foi nada disso que aconteceu, hein? Quem sofreu o massacre foi a diretoria do Fogão. Dá uma olhada. Em meio a uma crise que parece não ter fim, o Botafogo recebeu o líder cruzeiro e o torcedor que compareceu ao Maracanã mostrou que está fechado com os jogadores, mas não com a diretoria. Dentro de campo, o Botafogo começou assustando nessa falta do Edilson, que deu o maior trabalho para o goleiro Fábio. Mas na cabeçada do mesmo Edilson, o Fábio escorregou e não conseguiu chegar nela. 1 a 0 para o Botafogo. O empate do líder veio no cruzamento do Everton Ribeiro, que o Dedé escorou e o Léo completou para a rede. Tudo igual no Maracanã. Apesar das críticas e da situação financeira do clube, o Emerson e o Jefferson mostraram que isso não vai interferir no desempenho do time em campo. O Wagner Mancini fez questão de ressaltar o comprometimento dos jogadores diante da situação delicada do clube. Todos aqueles que estão dentro do vestiário hoje saem daqui do Maracanã hoje fortalecidos e com um fôlego maior em termos de a gente ter que esperar uma situação melhor, não só na parte administrativa, financeira, mas num conjunto de coisas. Eu acho que quando você vê a atuação que foi vista hoje, você se fortalece e eu espero que para domingo que vem, daqui a oito dias, nós sejamos um time tão forte quanto fomos hoje. E no final das contas, o empate parece ter agradado os dois lados. Foi um grande jogo. Eu acho que todo mundo que veio ao Maracanã hoje ficou satisfeito, não só pela luta das duas equipes, mas pela maneira como foi disputado o jogo. E eu tenho que enaltecer aqui o elenco do Botafogo pelo jogo que fez. Acho que se superaram muitas vezes em campo. Os números são bons, a reação foi boa. A gente lamenta porque viemos aqui para tentar ganhar o jogo, como o Cruzeiro sempre tem feito. E não deu, mas acho que ficou de bom tamanho. Fora de casa, teremos esse Botafogo lá no Mineirão depois também, né? Quando existe uma matemática num campeonato de pontos corridos difícil como esse, quando você está jogando com um grande clube, um clássico, você ou ganha os seis pontos ou tenta ganhar os quatro, né? Que é o que a gente vai tentar lá no Mineirão. Olha, essa era a chance do Cruzeiro disparar até pela situação do adversário, mas o Cruzeiro não conseguiu jogar tão bem assim, né, Bruno Prador? É, foi um jogo equilibrado, né? O Cruzeiro é uma equipe mais bem formada, né? Já vem jogando junto há mais tempo, tem bons jogadores. Mas o jogo teve equilíbrio, o resultado acabou sendo justo e a rodada até foi boa para o Cruzeiro depois, né? Depois do jogo de sábado ele ainda não sabia como seria. Mas o Corinthians, que era o vice-líder no início da rodada, também não venceu. Inter e Fluminense venceram, mas o Cruzeiro ainda mantém uma distância de quatro pontos para o segundo colocado, né? Acabou ficando de bom tamanho. Claro que o Cruzeiro está em evidência por ser o líder do Campeonato Brasileiro, por ter sido campeão ano passado. As equipes estão começando a encontrar forma de jogar contra o Cruzeiro, isso está dificultando esse time celeste, Capelar? Acredito que sim. Acredito que algumas equipes que têm determinados tipos de treinadores estão começando a tentar anular os pontos principais do Cruzeiro, que é justamente a sua boa troca de passes no setor de meio campo e a sua velocidade quando ele se aproxima perto da grande área adversária. Prova disso é que o Mancini, por exemplo, no jogo de sábado utilizou o Edilson. O Edilson é um lateral direito, titular absoluto da posição no Botafogo e ele trouxe o Edilson pelo meio. Melhorou muito a distribuição de jogo da equipe do Botafogo e dificultou a criação de jogadas por parte da equipe do Cruzeiro. A saída de bola, que é tão importante para essa equipe do Cruzeiro funcionar. Eu diria que no futebol brasileiro, o Cruzeiro talvez seja a única equipe que faça justamente isso. Tem a qualidade na sua saída de bola desde o seu setor defensivo e faz com que o seu meio campo trabalhe tão positivamente, conforme a gente tem observado nesse Campeonato Brasileiro de 2014. O Mancini acertou nessa mudança tática. Ao colocar o Edilson, além de ter uma organização melhor de jogadas, ele colocou um jogador na lateral direita que era defensivamente melhor. E isso complicou muito a vida da equipe do Cruzeiro. Bruno, Capela, olha só como é que está a situação do Botafogo. Até quem recebe em dia ficou realmente pé da vida com a diretoria. Ele não fala apenas dentro de campo. Fora dele, o Emerson resolveu soltar a voz. Em entrevista para o Jornal Extra do Rio de Janeiro, o jogador chamou a diretoria do Botafogo de incompetente por causa de salários atrasados. Vi promessas não cumpridas, datas, prazos e nada por salários. No dia acertado, todos ficam esperançosos. Depois, no dia, vem a desilusão. Isso cansa. Ninguém é babaca. Ninguém é idiota. Sou a favor da verdade. Quem vem de sonho é padaria. O atleta quer verdade. A habilidade demonstrada em campo é a mesma que o jogador tem ao defender os companheiros nessa situação. Com toda incompetência da diretoria, ainda temos um grupo de homens, atletas, jogadores. Diante de toda essa confusão, conseguimos nos respeitar. Mas o ambiente de trabalho, mesmo sem a diretoria conseguir pagar, sem honrar os acordos, é bom. É tão bom que o Emerson Sheik, que recebe em dia, porque é o Corinthians quem paga o salário dele, está ajudando alguns companheiros nas contas do dia a dia. É chato falar disso, eu não quero. O futebol é a oportunidade de um moleque sair da favela, do meio do tráfico e sonhar. Você vai do lixo ao luxo. E nem todos são extremamente ricos, como pensam. Aqui estou vendo atletas com dificuldades de botar gasolina. Nunca vivi isso. A molecada está sem receber e não recebe salários astronômicos. São três, cinco meses. E tão importante quanto o dinheiro é o carinho. O ser humano espera uma palavra de apoio, conforto, carinho, uma esperança. Óbvio que precisa de grana para pagar contas. Supermercado não aceita carinho. Diante dessa situação, o atacante voltou a repetir que só não saiu do clube porque está com tudo em dia graças ao Timão. Eu, Emerson, com família, mulher, filho, sairia. Tenho família, contas a pagar. Mas olha bem, não fico induzindo a ficar ou sair. Isso é muito pessoal. Cada um tem a sua própria vida. O Corinthians me paga. Eu sei que todo dia, assim, que o meu salário cai na conta. Sei que a maioria aqui não. O Júlio César é meu amigo, um irmão. Fico pensando nos filhos dele, na mulher dele, na roupa, como estão se vestindo. E a dos outros. É F3 pontinhos. Eu tenho proposta, sim. Mas sou homem. Não vou sair agora. Até dezembro eu fico. Que situação lamentável a do Botafogo. É triste a gente ver jogador falando isso. Jogador que pertence a um clube tão importante que é o Botafogo. E o Botafogo passando essa dificuldade e também não pagando jogadores. São cinco meses que estão atrasados. E tem muita gente que precisa desse dinheiro. Não tem a menor dúvida. O cidadão, quando trabalha, espera receber o seu ordenado no fim do mês. No acordo combinado. A questão do Botafogo é difícil de entender. Claro que tem as questões financeiras, evidentemente, em relação aos tributos devidos ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. É natural. Boa parte da dívida dos clubes tem sido assim. Só que o Botafogo, ano passado, estava na Libertadores de América. O Botafogo recebeu uma injeção importante de recursos. É muito difícil a gente entender esse cenário em que vive a equipe do Botafogo. Não pelas dívidas, que é natural. Infelizmente, a maior parte dos clubes brasileiros está mergulhada em endividamento, que tem na sua maior parte a dívida junto ao governo federal. Só que o Botafogo tinha uma receita importante no ano passado. E o que aconteceu com essa receita? Foi totalmente perdida? Pois é. É uma situação que precisa de explicação. Maurício Assunção, presidente do Botafogo, tem dito reiteradamente que não tem mais condição. Que o clube, inclusive, pode sair da competição do Campeonato Brasileiro. É uma meia pressão. É nesse momento que se discute muita coisa em termos de lei de responsabilidade fiscal por parte dos clubes. Está se havendo uma meia pressão e utilizando má gestão para justificar algum tipo de situação fora de campo. O caso do Botafogo merece explicação e o presidente poderia vir a público dizer claramente o que está acontecendo. Depois do jogo contra o Cruzeiro, o Emerson Sheik foi perguntado dos repórteres a ele sobre a declaração. E ele falou assim, não retiro uma vírgula do que eu falei. E ele está certo, ele tem que falar mesmo, Bruno Prado. Ele está certo, sim. Falou com coerência, com dados. E é uma questão, né? Muitas vezes, quando a gente fala dos problemas do futebol brasileiro, a gente concentra tudo em CBF, em federações que merecem as críticas. Mas, às vezes, a gente esquece um pouco de falar dos clubes, né? Principalmente os grandes clubes, né? Muitos dos problemas que a gente tem no futebol brasileiro vêm dos clubes. Esse problema financeiro de dívidas, de salário atrasado, até o problema de calendário. Se os clubes estivessem mais unidos e interessados em mudar alguma coisa, eles teriam força para mudar alguma coisa. Mas eles não têm o menor interesse, né? Agora existe uma grande discussão política sobre lei de responsabilidade fiscal, que o Bom Senso Futebol Clube, o movimento dos jogadores, está muito interessado, está trabalhando nisso para cobrar realmente contrapartida, cobrar, ter a certeza, uma garantia maior de que os clubes vão honrar as suas dívidas. Mas o que eles estão tentando passar é uma coisa que não vai mudar muito a situação atual. Então, é um momento complicado no futebol brasileiro e os clubes têm muita responsabilidade nisso. Não dá para centralizar só em confederação e federações. Os clubes têm uma parcela enorme no problema do futebol brasileiro.